Olá, a presidenta Dilma Rousseff assina daqui a pouco o termo de pactuação do plano Brasil sem miséria com os governadores da região centro-oeste e o repórter Ricardo Carandina já está no Palácio do Planalto. Então Carandina, o pacto já foi assinado com governadores de outras regiões, não é isso? Bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. Exatamente Renata, o pacto já foi assinado com governadores das regiões Nordeste, Norte, Sul e Sudeste e agora com adesão de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, todos os estados brasileiros já fazem parte do plano Brasil sem miséria, um plano que tem o objetivo de tirar da pobreza extrema 16 milhões de brasileiros que vivem em lares onde a renda por pessoa não passa de 70 reais. Esse plano foi lançado em junho pela presidenta Dilma Rousseff e na apresentação do programa naquela época foi exibido um vídeo explicando detalhes sobre o programa, um vídeo que a gente vai acompanhar agora, Renata. Eu, você, todo mundo se choca com a pobreza. O pior é que há uma pobreza tão pobre que nossos olhos não alcançam. É como se ela ficasse invisível, perdida nos grotões do nosso imenso território. Nos últimos anos o Brasil avançou muito. 28 milhões saíram da pobreza. E 36 milhões entraram na classe média. Mas esse trabalho tem que continuar. Porque ainda há 16 milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema. Por isso, o governo federal reuniu o melhor da experiência brasileira na área social para criar o plano Brasil sem miséria. Ele articula ministérios, estados e municípios num plano integrado de combate à pobreza extrema. A meta é beneficiar pessoas cuja renda familiar dividida por seus membros é inferior a 70 reais por pessoa. 59% delas estão aqui, no Nordeste. 21% no Sul e Sudeste. E 20% no Norte e Centro-Oeste. 40% tem menos de 14 anos. Quanto futuro o Brasil pode perder se não resolver isso rápido? A pobreza tem caras e necessidades diferentes. Por isso, o Brasil sem miséria terá ações nacionais e regionais. Porque a realidade no campo é uma. E na cidade é outra. No campo, o Brasil sem miséria vai aumentar a produção dos agricultores, com assistência técnica, semente e apoio à comercialização. No meio urbano, vai principalmente qualificar a mão de obra e identificar oportunidades e emprego para os mais pobres. Já o Bolsa Família, o Brasil alfabetizado e a Previdência Rural, entre outros programas universais, vão ser aperfeiçoados e ampliados em todo o país. O objetivo é permitir que esses brasileiros tenham acesso a um padrão mínimo de renda e possam produzir e viver com mais dignidade. O Brasil sem miséria também vai garantir o acesso dessas pessoas a serviços básicos, como água, luz, saúde, educação, segurança e moradia. Ou seja, levar comida onde ainda há fome. Água onde há sede. Saúde e, principalmente, levar Brasil aonde ainda exista um só brasileiro desamparado. O plano vai aproveitar toda a experiência adquirida nos últimos anos na execução de uma das mais vigorosas políticas sociais do mundo. E vai romper barreiras sociais, políticas e culturais para chegar aonde a pobreza extrema estiver. Para isso, o Brasil sem miséria está montando o mais completo mapa da pobreza no país. E desenhando também um mapa nacional de oportunidades. Esses dois instrumentos vão permitir, por exemplo, identificar quem precisa e ainda não recebe o Bolsa Família. E ajudar quem já recebe a buscar outras formas de renda e melhorar as suas condições de vida. Em suma, o Brasil sem miséria vai mobilizar toda a estrutura do governo federal e unir estados e municípios em torno do mais completo programa de combate à pobreza extrema que o país já viu. Trata-se de mais um passo na construção de um Brasil mais forte e mais justo. Um Brasil que já vive um processo de ascensão social sem precedentes. E com isso, não só diminuiu a desigualdade, como também ampliou o seu mercado interno, fortaleceu sua economia e acelerou seu crescimento. Ou seja, o Brasil cresceu porque a pobreza diminuiu. Já pensou quando acabarmos de vez com a miséria? Brasil sem miséria. Dever do Estado. Tarefa de todos. Brasil. País rico é país sem pobreza. Bom, lembrando então que a qualquer momento podemos voltar direto do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff assina o Pacto do Plano Brasil sem miséria com a região centro-oeste. Você pode acompanhar conosco aqui pela TV NBR nos canais Oi, Net, Sky, Embratel ou também por sua operadora local. Pela internet, no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.